Odeu desse nome é, odeu desse nome é, o nome de Jesus é o Teu. Odeu desse nome é, mas não se pido não é. Odeu desse nome é, o nome de Jesus. Odeu desse nome é, o nome de Jesus. Odeu desse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! 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 Tchau, tchau.